Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias e resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? No capítulo 48, quarta-feira, 24 de junho, Angélica, muito feliz, diz a Alessandro e o Monserrat que adoraria ser madrinha do bebê e que acha muito romântico que eles voltem a se casar. José Luiz questiona a Monserrat se é isso que ela deseja. Ela responde que sim, que ama Alessandro, que quer estar com ele até a morte. Demetro diz a Josefina que sabe que é um homem imprestável, então a deixará livre, pois merece um homem que a ame de verdade. José Luiz diz a Alessandro que não suportará vê-lo perto de Monserrat. Alessandro, feliz, diz ao padre Anselmo que sua mãe tinha razão ao dizer que Monserrat o ama e por isso decidiu se for ficar ao seu lado. O padre questiona se ele ainda tinha dúvidas. Alessandro responde que não, ainda que custe a aceitar que José Luiz ocupe um lugar importante no coração de Monserrat. O padre diz que José foi apenas a primeira ilusão de Monserrat. Maria tenta convencer José Luiz a aliar-se a ela para separar Alessandro e Monserrat. Como ele não quer, ela diz que Alessandro se aliou a Graziella para tirá-lo do caminho. Maria lhe mostra as terras de propriedade de Alessandro e lhe diz que se há gente armada por lá é porque deve haver algo ilícito. José Luiz diz que se suas suspeitas estiverem certas, Alessandro não só poderia ir para a cadeia, como perder tudo. Ele diz que se Maria deseja isso, ela responde que prefere ver Alessandro na cadeia do que brincando de família perfeita com Monserrat. José Luiz se surpreende quando Maria revela que preferiria ver Alessandro preso do que está ao lado de Monserrat. Josefina se surpreende ao ver Tomás chegar. Furioso, Tomás exige a Adolfo que se afaste de sua irmã e diz a Josefina que ela vai de mal a pior, pois depois de se casar com o inútil que a abandonou, agora se consola com Adolfo, que é pior que o primeiro. Ele diz que ficará uns dias com ela para colocar ordem em sua vida. Monserrat diz a José Luiz que sua esposa ficou muito mal e lhe pediu que a acompanhasse até que ele chegasse. José Luiz diz a Monserrat que já não a ama e Monserrat responde que sempre terá um carinho muito especial por ele, mas o único homem que pode amar é Alessandro. José Luiz diz a Monserrat que diga a seu esposo que ele e Angélica aceitam o pedido para que sejam padrinhos de Laurinho. O padre Anselmo tenta convencer José Luiz a não aceitar ser padrinho do filho de Alessandro e Monserrat. José Luiz responde que não pode negar o pedido, pois o fizeram pessoalmente e Monserrat sempre será muito importante em sua vida. O padre diz que Monserrat ama Alessandro e esse amor é sagrado. José Luiz diz que Monserrat o amava e Alessandro a tirou dele. Pedro diz a Joaquim que se lembre que é seu único sócio e assim não pode permitir que Alessandro descubra o que estão semeando em suas terras. Nádia diz a Monserrat que sua vida ao lado de Pedro é um inferno e ele a acaba de propor algo que lhe deu muita vergonha. Monserrat aconselha a amiga que o deixe e Nádia responde que ele poderia matá-la se o fizesse. Pedro, cínico, propõe a Vitor ser amante de sua esposa. Tomás diz a Josefina que ela deve ir viver com ele na capital e se não o aceitar, a tirará a tudo. Josefina questiona se ele seria capaz disso. Ele responde que sim e de muito mais. Nádia, furiosa, diz a Pedro que prefere estar morta do que ter um filho de Vitor. Ela revela aos gritos que adoraria revelar ao mundo que o marido é homossexual. Pedro, furioso, ameaça agredi-la. Neste momento, chega Renato e pede que a solte. Capítulo 49, quinta-feira, 25 de junho. José Luiz chega e se surpreende ao ver Renato ameaçando Pedro com uma arma. Renato diz que Pedro estava a ponto de agredir sua esposa. Pedro responde que eles só estavam conversando e que seria incapaz de agredi-la. Nádia concorda com o marido. Um homem encontra Maria e tenta seduzi-la. Ezequiel se dá conta e ordena a Adolfo que o mate. Ele responde que não. Ezequiel mata o homem e adverte a Adolfo que se ele voltar a desobedecê-lo, será morto. Renato diz a Nádia que não entende por que ela defendeu Pedro, se ele estava a ponto de agredi-la. Nádia responde que está confusa. Pedro diz a Ezequiel que José Luiz se apresentou em sua casa para lhe fazer perguntas sobre as serras de Alessandro e o que nelas cultivam. Ezequiel manda de imediato que queimem todo o cultivo para pagar toda a evidência. Pedro ordena que ele não faça, pois na marinha todos sabem que essas terras pertencem a Alessandro e a ele quem pagará pelo que é cultivado no local. Adolfo diz a Pedro que não quer trabalhar com ele. Pedro responde que já está mais que metido em suas coisas e que não sairá mais dos negócios. O capitão Robledo diz a José Luiz que já mandou um fiscal às terras de Alessandro. Pedro diz a José Luiz que nas terras de Alessandro existem cultivos ilícitos e isso fará ser detido imediatamente. José Luiz diz a Alessandro que a marinha já descobriu que estão cultivando drogas em suas terras e que há uma ordem para detê-lo. Alessandro diz que não acredita que ele tenha sido capaz de inventar algo assim para impedir seu casamento com Monserrat. José Luiz responde que não é invenção, mas uma realidade. Alessandro jura inocência e diz que Joaquim agiu por suas costas. José Luiz responde que se é assim, não deve preocupar-se. Pedro diz a Joaquim que a marinha descobriu os cultivos e irão deter Alessandro. Monserrat pergunta a José Luiz o que acontece. Ele diz que ela deveria perguntar isso para Alessandro. Começa o casamento civil de Monserrat e Alessandro, bem como o batizado do pequeno Lauro. Maria chorando suplica a Adolfo que a ajude a sair da cadeia. Ele responde que não pode fazer nada porque seu cunhado seria capaz de matá-lo. Maria pede que diga a Alessandro onde ela está. Adolfo responde que não pode falar. Além disso, ele diz que Alessandro acaba de se casar com Monserrat. José Luiz diz a Alessandro que chegou o momento de detê-lo. Alessandro pede que ele lhe conceda 10 minutos para falar com Monserrat. Monserrat se surpreende quando Alessandro diz que ela vai escutar muitas coisas, mas que essas não são verdades. Ele pede que ela jamais o vide de seu amor. Surpresa, ela pergunta o que está acontecendo e ele responde que José Luiz o levará preso. Monserrat diz a José Luiz que é muito baixa e viu sua maneira de vingar-se e o esbofeteia. O capitão Robledo diz a Amélia e Angélica que descobriram que nas terras de Alessandro se cultivam drogas e que seu sócio Joaquim já está detido. Carlota diz a Ezequiel que Alessandro é inocente. Joaquim diz a Renato que Alessandro e ele estavam de acordo em tudo. Inclusive planejavam assassinar José Luiz. Pedro diz a Ezequiel que tem de se assegurar de que Joaquim não os denuncia. Vitor diz a Monserrat que o advogado Cervera conseguiu que Alessandro espere em julgamento fora da prisão. Alessandro jura a Monserrat que Joaquim o enganou e que ele é inocente. Ela diz que acredita nele. Renato diz a José Luiz que Joaquim e Alessandro tinham planejado matá-lo para que não os atrapalhassem em seu negócio ilícito. Demetrio se surpreende ao ver Josefina com suas malas. Chorando, ela diz que seu irmão lhe tirou tudo e a expulsou de sua casa. O Capitão Robledo diz a Alessandro que Joaquim já confessou sua culpa e só falta ele fazer o mesmo. Alessandro responde que jamais aceitará a culpa por algo que não fez. No capítulo 50, sexta-feira, 26 de junho, José Luiz diz a Alessandro para ser sincero. Alessandro diz que é inocente e que se José Luiz acreditar nisso, impedirá que uma injustiça aconteça com ele. José Luiz responde que sabe que ele não é esse tipo de pessoa. Então, tentará não permitir que isso aconteça com ele. Alessandro diz que mesmo sendo difícil, nada nem ninguém vai separá-lo de Montserrat e seu filho. Demetrio diz a sua mãe que Josefina ficará com ele enquanto se reconcilia com seu irmão. Graziella responde que não permitirá, então Demetrio diz que aquela também é sua casa. José Luiz diz a Alessandro que Joaquim confessou que ambos estavam em comum acordo para assassiná-lo. Alessandro desmente a história. O Capitão Robledo diz a Joaquim que não acredita que Alessandro seja seu único sócio. Demetrio diz a sua mãe que se ela não tratar bem Josefina, ele confessará um de seus segredos a Alessandro. Graziella, chorando, diz que o filho acaba de destruir seu coração. Alessandro diz ao Capitão Robledo que eles deveriam investigar Pedro também. O advogado Cervera, Alessandro e Demetrio se dispõem a abrir o envelope com o exame de DNA para saber se Demetrio é filho de Benjamin Almonte. Pedro chega e diz que é o advogado de Demetrio. Cervera diz que o exame deu positivo, mas é impossível que a amostra seja de Demetrio. Alessandro, furioso, diz que tentaram fazê-lo de bobo. Demetrio acusa Graziella de tê-lo enganado com o exame de DNA. Demetrio diz a Josefina que não suporta sua mãe, assim o melhor é que partam. Josefina pergunta onde irão viver e alerta ao esposo que ele precisa trabalhar. Rosário diz a Alessandro que chegou uma mulher procurando por seu pai e dizendo ser sua sobrinha. Monserrat diz que se supõe que Benjamin não tinha parentes, por isso Alessandro herdou tudo. Alessandro responde que não tinha conhecimento dessa sobrinha. Alessandro diz a Fabiola que seu pai morreu. Ela se surpreende e diz que não sabia que seu tio tinha um filho, pois ele jamais lhe disse nada. Amélia diz a Macario que Benjamin levou a filha de Graziella para os Estados Unidos. A deixou com sua irmã e pediu que ela e seu esposo a criassem como se fosse deles. Amélia ainda diz que ninguém sabe que essa menina existe, além de Graziella. Fabiola diz a Alessandro querer ver o testamento de seu tio, pois ele já havia confessado que tudo o que tinha seria para ela. Alessandro responde que seu pai sempre o renegou, mas antes de morrer por meio do Padre Anselmo, Benjamin o reconheceu como filho. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.